Olá, está começando mais um vlog e nesse vídeo eu decidi pegar a câmera aqui porque essa semana está um pouco puxada a gente precisa gravar alguns publis, alguns vídeos para o canal também, tem algumas ideias então eu resolvi dividir um pouco desse backstage de publis e vídeos para mostrar para vocês como é todo o processo, enfim hoje o dia está corrido, era para a gente ter acordado muito cedo, tipo 6h30 e a gente acordou 9h30 porque temos um vídeo para gravar e o Lucas precisa editar para a gente mandar para... para a gente mandar para aprovação ainda hoje, em horário comercial, então são acho que umas 11h, a gente vai gravar agora o vídeo estamos montando aqui os equipamentos e depois que o Luquinhas editar, a gente precisa gravar um outro publi que vai para o meu feed ontem a gente ficou tendo a ideia e escrevendo o roteiro e eu esqueci de mostrar, mas eu mostro um pouquinho para vocês de como que eu monto essa parte mas o vídeo que eu vou gravar agora é de planner, está uma zona aqui a minha mesa porque eu desmonto aqui as caixinhas para pegar os planners avaliar, ontem eu fiquei montando o roteiro, então o começo quando é a cabeça, a gente chama de cabeça que é a parte que eu apareço e eu falo introdução e encerramento, então toda a parte que eu apareço na frente aqui desse cenário a gente grava de uma vez só e aí depois o Lucas corta e edita e depois a gente grava a mesa, que aí o Lucas monta o tripé aqui né, o tripé fica aqui tudo que eu faço na mesa eu gravo de uma vez só, então a gente vai começar pela cabeça e na parte da cabeça eu pego os planners na mão então eu deixo eles aqui separadinhos e aí depois que eu gravei toda a cabeça eu coloco eles do jeito que vieram nas caixinhas para mostrar a experiência de unboxing e tudo mais, então por isso que está essa zoninha aqui mas está uma zona que eu me entendo porque as caixinhas já estão aqui todas separadas coloquei aqui, eu sempre uso esses papéis de fundo, esse daqui é o Leotac da Leoarte que é tipo um papel com adesivo, ele é um rolo bem grande e aí eu uso de fundo de mesa porque acho que fica mais legal eu vou mostrar aqui o meu roteiro, às vezes eu falo até, comento nos stories que eu estou fazendo roteiro, escrevendo roteiro e aí surgem dúvidas né, como que eu monto esse roteiro, um dia eu posso até fazer um vídeo dando dicas de roteiro e tudo mais mas uma dúvida que me perguntaram é se eu escrevo exatamente o que eu vou falar no vídeo e depende nesse caso dos planners, eu escrevo frase por frase, tudo que eu falo no vídeo foi coisa que eu li no meu roteiro porque senão eu esqueço e fica uma coisa muito redundante e o vídeo demora muito para ser gravado então se eu não faço roteiro, eu fico muito pensando o que eu vou falar então eu gravo um pouco e aí eu falo, peraí, não aí às vezes eu fico repetindo muita coisa, sabe, tipo, esse planner é incrível, é muito legal, sabe então eu comecei a escrever roteiro do meu jeitinho mesmo, do jeito que eu me identifico para ser uma coisa mais profissional, para ficar menos redundante, enfim então aqui ó, eu faço no docs do Google mesmo e aí eu consigo ter acesso pelo iPad eu escrevo no computador, geralmente o roteiro ele não tem nenhuma estrutura pronta, então eu monto desse meu jeito aqui com essas cores eu sempre uso um roteirinho de base para eu ir roubando as cores, bonitinho eu sou muito virginiana, terno esquisito, então eu gosto de deixar muito organizado aí eu escrevo a cabeça, o vídeo já saiu aqui no canal, foi um vídeo de review de planners dessa semana então se vocês quiserem conferir, ó, eu falo exatamente a mesma frase que está aqui eu escrevo tudo bonitinho, aí eu deixo também sinalizado quando tem que entrar card para eu não ter que assistir o vídeo inteiro de novo aí beleza, aqui é a cabeça, né, geralmente eu faço cabeça minha opinião e encerramento tudo junto, porque é nesse cenário aqui aí depois eu tenho aqui, ó, vou começar por esse planner aí eu sinalizo aqui o que precisa fazer então tem aqui uma parte que é o unboxing então eu coloco esse card unboxing, depois o arroba da marca aí eu faço essa tabelinha aqui com todas as descrições todas as informações técnicas do planner então tem valor, gramatura e aí essa parte eu faço narração em off então depois que eu gravei a mesa eu gravo só eu falando essas informações aí aqui tem algumas informações que eu não posso esquecer na hora de mostrar o planner revisão mensal e semanal e aqui eu escrevo a minha opinião então é o que eu falei, eu pego o planner antes ver os pontos de destaque, escrever tudo que eu gostei do planner e aí eu escrevo a minha opinião de acordo com o que eu vi aqui na minha experiência então eu faço isso com todos os planners esse daqui é um vídeo de três planners diferentes e aí tem a parte do encerramento também que eu já escrevo então tem coisa que eu não posso esquecer de falar sempre tentar associar alguma playlist do meu canal pedir pra eu se inscrever, dar like essas coisas que eu não quero esquecer, né? então eu sempre tento escrever aqui de um jeito um pouquinho diferente do que eu falei nos outros vídeos e aí eu também coloco aqui que eu não posso esquecer de fazer foto da thumb então esse daqui basicamente é o roteiro que eu faço esse daqui é um modelo de vídeo pro canal mas ontem a gente tava fazendo o roteiro do public vai pro meu feed só que eu não sei quando ele vai pro feed então eu não sei se eu posso dividir muito aqui com vocês porque esse vídeo vai sair no sábado, né? eu ainda não sei e aí o que? o Luquinhas, eu acho que ele tá aqui montando as luzes confere? confere confere gente, tá uma bagunça, olha só aqui é a minha árvore de Natal minha mãe me emprestou a minha mãe tem duas árvores de Natal aí ela me emprestou essa daqui a gente precisa montar tem até uns enfeitinhos, a minha me emprestou a árvore de Natal completa e aí eu tô doida pra montar mas ao mesmo tempo tô com um pouco de preguiça mas enfim, ó, a gente tem essas duas softbox inclusive se vocês quiserem saber sobre equipamentos que a gente usa pra gravar os vídeos desde iluminação, microfone, câmera tem tudo num vídeo no canal a gente até mudou de câmera já, né vida? mudou mudamos de câmera, fizemos até um upgrade mas o básico que vocês precisam tá lá então todas as inscrições de luzes o tripé, que sempre me perguntam que aquele tripé que ele fica 90 graus que é o manfruto 0,55 0,55 toda hora eu me pergunto eu já tô até decorando tem no canal, tem link também pra compra enfim, tem tudo lá e aí a gente tá aqui, o Luquinhas tá montando porque tá esse dia aqui nublado tá meio feio então não tem luz natural e a gente vai precisar das softbox se bem que aqui tá bem iluminado mas na hora da gente fazer a mesa fica meio falho então é isso eu vou dividindo durante a minha semana como que vai ser mostrando um pouco mais sobre os publis que a gente for gravando sobre os vídeos também quando escrever sem tá pra escrever roteiro porque eu acho que vou precisar escrever de um vídeo eu mostro também como que é o meu processo de criação processo criativo, enfim é, então é isso vamos acompanhar aqui e hoje o dia vai ser longo e corrido mas esse é legal gosto ufa primeiro vídeo do dia está sendo finalizado com sucesso a minha parte eu já gravei cabeça, mesa eu tô até com a garganta seca de tanto que eu falei e agora o Luquinhas tá fazendo os takes de detalhes que a gente geralmente coloca essas cenas na parte que eu tô falando a minha opinião então pra ver um pouco mais sobre o planner ver detalhe, enfim e aí ó, a gente tá gravando a gente fazia tempo que não usava lapela, né na verdade tá usando faz um tempinho, né e aí como que a gente faz, né eu vou separando aqui certinho pra depois não me perder então tem aqui a descrição de cada áudio porque a gente vai pausando então tem aqui ó intro, minha opinião, encerramento aí depois eu faço a visão mensal e semanal tudo de planner separados ficou meio confusa a minha explicação? então ficou mas foi o jeito que eu tentei explicar e minha garganta tá assim ó coçando de tanto que eu falei e aí finalizando esse a gente já fez foto de thumb o Luquinhas vai correr pra editar não é mesmo? e aí a gente manda ainda hoje pra aprovação em horário comercial mas a edição desses vídeos de planner ele já é bem estruturado então fica mais fácil assim o mais difícil é o comecinho porque o primeiro vídeo a gente tem que montar toda a identidade e tudo mais então ele fica um pouco mais desafiador mas depois é só você seguir o padrão e esse vídeo aqui são três planners então tem que fazer os cards bonitinhos escrever o arroba e é isso depois quando a gente for gravar o outro publi que o Luquinhas inclusive me informou que o publi vai dia 19 né então já foi pro meu feed 19 19? que dia é hoje? hoje é 17 17? eu acho então já foi pro meu feed eu posso contar pra vocês é um publi gente que a estrela desse publi não sou eu e olha quem que é é o Chico né Chico meu amor é você a estrela desse publi é o Chico Pipoquinha gente o Chico vai fazer o primeiro publi dele a gente vai fazer publi com a Pet Love a gente não o Chico e aí ontem a gente ficou um tempão estruturando o roteiro porque vai pro feed e pra stories e aí pro feed é um reels e aí a gente tava pensando como fazer uma coisa mais diferente um pouco mais criativa colocar um pouco de design no reels enfim então foi bem desafiador depois eu mostro pra vocês o roteiro que eu criei e também a gente gravando um pouquinho mas hoje tá assim ó agora eu vou fazer o almoço já é quase uma hora da tarde eu vou fazer o almoço porque eu tô morrendo de fome Luquinhas também e aí enquanto eu faço o almoço o Lucas vai editando o vídeo pra gente mandar pra aprovação hello gente não deu tempo de fazer o que a gente comprometeu a fazer era pra gente fazer antes do Lucas sair porque ele teve que sair o publi da Pet Love mas não deu tempo e a gente precisa entregar amanhã então enquanto o Lucas está fora resolvendo umas coisas que ele precisava eu estou fazendo aqui um teste pra esse publi porque eu preciso customizar é uma caixa de papelão e eu tô meio tensa porque a gente não tem muito tempo a gente precisa entregar esse conteúdo amanhã e aí a parte da customização precisa dar certo né no caso então eu resolvi testar antes como eu nunca fiz nada parecido eu fiz uma estampa né ai peraí não consigo focar ó eu preciso customizar essa caixa então o que que eu fiz eu tirei uma foto aqui bem porcamente da caixa peraí deixa eu diminuir aqui o brilho ó o que que eu fiz eu fiz aqui tirei uma foto aqui da caixa e precisei várias referências eu tô gostando bastante dessa oncinha e aí eu quis simplificar ela o máximo possível pra não me dar muito trabalho então eu fiz uma oncinha assim bem simples e tô aqui agora ó peguei minhas tintas e estou aqui numa caixa aleatória tentando desenhar pra ver se vai ficar bonito ou não se vai dar um efeito eu quero fazer um fundo rosa então pintar aqui tudo de rosa e aí depois vim com a tinta pintando a estampinha por cima eu vou deixar filmando esse teste aqui caso dê certo ótimo caso não dê a gente vai o que pensar em outra coisa mais simples então vou ficar aqui vou nunca mexer com tinta acrílica é só em tecido mas nada muito profissional e tô aqui tentando ver como reage meu Deus a energia caótica desse take aqui tudo bagunçado me perdoem mas é porque foi de última hora esse teste ó fiz aqui a minha chita oncinha tiger o que vocês acham? será que vai ficar legal? eu gostei bastante do resultado eu acho que as cores ressaltam bem principalmente se eu fizer pintar aqui tudo de rosinha que é essa ideia essa parte da frente aqui ser rosa aqui deixar de papelão mesmo mas a minha ideia é pintar aqui essa frente de rosa e fazer várias oncinhas assim várias não né umas três pelo menos uma aqui uma aqui uma aqui assim com essas cores e aí talvez trazer esse verde água aqui pra lateral tipo uma estampa de oncinha chita mesmo será que vai ficar bom? quando o Luquinha chegar vou perguntar pra ele o que ele achou porque não sei mas eu acho que vai ficar legal sim vai ficar diferentão duas horas da manhã e a gente tá aqui produzindo publi porque nos atrasamos todos olha eu tava fazendo aqui no premiere adiantando o que eu consegui adiantar dessa parte de direção de arte porque eu tinha imaginado de um jeito com bastante animaçãozinha assim que não chega nem ser animação né mas gente eu demoro muito pra fazer isso porque não tô muito acostumada e tem que tem que guardar guarda não separar os layers bonitinho toda a parte de organização eu fico meio confusa eu estou uó porque tô cansada já já tomei o segundo Red Bull do dia porque tô morrendo de sono mas a gente já separou tudo que dá pra fazer hoje e vai deixar uma outra parte pra fazer amanhã com a luz do sol pra ficar mais bonito e agora o Luquinhas está aqui ó fazendo fotos da caixa que a gente vai fazer tipo um 360 com colagem a estrela do publi está aqui lambendo as patinhas hoje ele não vai aparecer só amanhã então o Chico está se preparando aqui pra arrasar no vídeo amanhã e aí a gente tá fazendo foto aí eu ainda vou customizar hoje pra amanhã ficar mais tranquilo porque eu acho que essa customização vai demorar então a gente tá fazendo o antes vai pegar algumas cenas de detalhes customizando e aí a gente vai fazer as fotos não, aí amanhã eu faço as fotos do depois então é isso a gente vai focar aqui se der pra eu pegar a câmera em algum momento eu mostro mas eu tô assim com a energia lá embaixo já tô cansada mas seguimos em frente esse job é legal é job legal de fazer né a gente curte é job jobs criativos e vamos lá então toda hora que eu vi a câmera pra vocês eu falo assim 15 para as 4 o cachorrinho o cachorrinho aqui já desistiu o que que é isso nessa boca é pó ai esquentando ele achou que eu ia pegar o brinquedinho dele ele veio desesperado aqui deixa eu pegar esse brinquedo deixa eu pegar ai não 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 gente terminamos nossa tô exasso tá toda suja fiquei um bom tempo aqui pintando essa caixa não está apenas começando primeiro dia do publi vamos lá ó pintei aqui a caixa agora a gente tá fazendo o depois a gente não não é uma lookinha e aí pintei a frente o lado e a bundinha também da caixa ó que bonita ficou super fofa e deu trabalho viu só queria dizer isso então se você passou por esse publi e não engajou volta lá pra engajar porque deu um pouco de trabalho Chiques tá aqui ó animadíssimo para dia de filmagens amanhã que ele foi cotado aqui para uma diária e agora a gente vai só fazer essas fotos e é isso vida por hoje desse publi é isso então aí amanhã a gente faz as filmagens que precisa e coloca na pós pra editar e tudo mais finalizar tá bonitinho e é isso esse foi o dia de hoje bem cheio amanhã depois que a gente fizer essa pós essa edição depois que a gente entregar esse conteúdo acho que estaremos mais tranquilos um pouquinho mais tranquilos e aí se rolar um publi no meio do caminho eu volto pra falar com vocês aí eu preciso mostrar o roteiro desse publi também amanhã eu mostro se der tempo tá bom então é isso gente vou descansar agora quer dizer terminar aqui depois eu vou descansar dia seguinte do dia anterior nossa que redundante mas a gente tá correndo pra conseguir gravar aqui eu tô aqui com o petisquinho do Chico o Chico tá aqui que eu tô tentando fazer ele andar de um lado pro outro pro Luquinha tirar foto vai vamos lá senta isso meu amor cachorrinho vem Chico vem 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 Chico quer? pode pegar parabéns deu certo? ai que lindo tipo não ficou perfeito mas que dá pra usar já só de ter ele com as patinhas diferentes beleza dá sim acho que fofo gente não dá não com esse cachorrinho propaganda olha isso ele é lendo manual cara de sono esse ficou bom né pode ir deitar ficou bom né ficou o Chico tá ganhando tanto petisco vocês tem ideia ele tá todo ator quando a gente liga a câmera ele olha pra câmera e aí quando para de gravar ele vai lá e deita e dorme né Chico é cansativo né filho gravar publi e eu não contei gente ontem a gente tava montando finalizando o roteiro e aí surgiu a ideia da gente chamar a Flora que é a dubladora inclusive a Flora dubla a Lara Jean no filme para todos os garotos que já amei ela é a dubladora da Lara Jean aí a gente teve a ideia de usar a voz da Flora no Reels que a gente vai postar o feed então eu chamei ela hoje no Whatsapp muito rápido coitado foi muito em cima pedi um orçamento e aí a gente fechou gente sério ela mandou a voz já narrada e eu tô apaixonada principalmente o último áudio que fala assim e aí Chico gostou é muito fofo não pera eu vou falar e aí Chico gostou Lucas você coloca a voz da Flora aqui tá bom e aí Chico gostou ah meu Deus eu fui dublada agora e ficou incrível sério muito legal a Flora é uma fofa ela sempre tá postando sobre os trabalhos dela tanto no Twitter no TikTok enfim a Flora arrasa muito e não tinha a voz que combinava melhor com um publi do Chico do que a voz da Flora ficou incrível eu fiquei super animada eu tô doida pra ver o resultado ai e é isso e agora o Chico tá aqui ó cansado porque leu muito esse manual e é isso agora falta só stop motion acho vida olá um novo dia está começando na verdade esse dia está no final hoje é sexta-feira e aí eu lembrei que eu precisava mostrar algumas coisas que eu fiquei devendo como por exemplo o roteiro do publi que a gente fez pra Pet Love e eu vou mostrar pra vocês ó inclusive no dia de hoje eu já postei aqui o publi da Pet Love e eu fiquei tão feliz com o resultado e eu acho que o que eu fiquei mais feliz e orgulhosa de mim do Luquinhas por ter se dedicado tanto foi porque a gente recebeu um feedback super legal do cliente da Pet Love no caso que a agência passou pra gente o feedback do cliente porque geralmente a agência faz a ponte entre o influenciador e o cliente e aí nesse caso a agência passou um feedback que o cliente passou pra eles então foi muito legal acho que a gente nunca tinha recebido um feedback assim do próprio cliente se a gente recebeu eu não lembro mas foi muito gratificante eles ficaram super felizes agradeceram super a entrega a dedicação e eu acho que é isso que dá mais vontade de continuar de pensar em fazer conteúdos diferentes enfim eu tô meio cansada eu não tava parecendo muito animada mas é porque bateu o cansaço da semana agora mas ó deixa eu mostrar aqui esse daqui é o roteiro eu já mostrei como que eu monto geralmente o roteiro deixa eu diminuir um pouco o brilho pra ficar melhor eu faço no Google Docs e aí o bom é que tá tudo linkado então eu digito às vezes no computador eu abro no iPad já tenho acesso porque muitas vezes eu leio o roteiro às vezes a gente precisa de algo mais móvel pra ficar levando pra cima e pra baixo mas esse daqui é o Publi da Pet Love o roteiro eu já tinha colocado aqui eu já tinha pensado em duas músicas que eu achei que combinavam com esse mood eu já deixei aqui e aí a gente divide take por take a gente fez a narração também escrita porque quem narrou foi a Flora incrível dubladora e aí a gente escreveu bonitinho o roteiro e também pra gente não se perder a gente colocou aqui todas as cenas que a gente queria gravar e aqui essa camerinha a gente colocou o que a gente conseguia gravar num primeiro dia que era o dia que a gente tava ajustando aqui o roteiro e a gente gravou nesse mesmo dia esses takes e no outro dia a gente gravou os outros takes e aí aqui foram os reels e essa parte aqui foram os stories que também tinha entrega de stories então a gente monta assim quem escreve o roteiro geralmente sou eu e em alguns casos são muito raros esses casos que eu preciso ilustrar não ilustrar de desenhar mas ilustrar de uma forma com imagens figurativamente falando se essa palavra sequer existe para o Luquinhas entender o que tá passando na minha cabeça porque vou até usar como exemplo o publi que eu fiz pra fosfato que foi vou mostrar aqui foi esse daqui vou diminuir o brilho novamente ai gente eu não sei se fica muito ruim no iPad dá muito reflexo né mas foi esse daqui que eu não vou mostrar aqui no celular peraí ó aqui no celular olha que legal a gente fez um carrossel e aí a ideia é que as imagens fossem contínuas sabe e aí quando eu tive essa ideia eu nem sei como que surgiu a ideia eu acho que a ideia essa ideia partiu do próprio briefing que né eles queriam contar essa historinha de fábrica de memórias e tudo isso já foi informado no briefing então quando eu tenho um direcionamento eu acho muito mais fácil do que ser livre sabe pra pensar aí o que que eu fiz eu montei esse rascunho aqui pra tomar como base o que que eu queria passar e mostrar pro Lucas porque no caso o Luquinhas fez as fotos né então eu precisava que ele entendesse que eu queria deixar um espaço em cima pra escrever que eu precisava deixar o fundo mais liso enfim e aí eu peguei essas imagens aqui no Pinterest só pra eu usar de rascunho isso gente não sai daqui viu é eu não posso pegar e se postar obviamente porque não são imagens minhas mas pra gente ter de rascunho de pra ilustrar mesmo pra eu vender pro Lucas a ideia vender pro Lucas a ideia né eu pego no Pinterest algumas imagens de poses que eu imaginei pra aquele publi e aí fica mil vezes mais fácil do Luquinhas entender mas isso é muito raro eu fiz só nesse caso porque eu queria testar e ver se daria uma continuidade legal e aí acabou que deu certo e aí eu montei então essa historinha aqui fiz aqui algumas interferências que eu achei que seriam legais de fazer coloquei aqui as fotinhos flutuando que era o ponto chave aqui dessa primeira foto pra chamar mais atenção e aí a segunda eu precisava continuar contando a historinha que é a segunda imagem era que eu precisava estar no computador mostrando que eu tava escolhendo as minhas fotos então eu peguei essa imagem de referência que eu queria uma imagem de frente e aí eu direcionei o Luquinhas também pra gente fazer essa foto e aí a gente fez lembra que aquela foto tá de lado em cima da cama então foi bem esse mood aí eu pendurei pendurei não né aí eu coloquei as fotinhos polaróides fiz essas interferências aqui a fotinho de frente também com notebook coloquei aqui algumas lembranças de fotos que eu queria imprimir então tem aqui meu aniversário o Chico fotinho com os neuzinhos enfim aí aqui eu tinha que contar um outro momento que a embalagem chegou em casa e aqui eu precisava mostrar que a embalagem é versátil e ela forma um porta-retrato e aqui algum jeito criativo de usar essas fotos e eu lembrei que eu tinha esse álbum aqui super bonito rosa aí eu coloquei como se fosse eu fazer no scrapbook e aí contei a historinha pra juntar uma imagem na outra pra dar essa sequência continuidade de carrossel eu coloquei essa emenda que rosa que nem dá pra ver quer dizer dá pra ver mas não dá pra ver que é uma emenda entre as fotos e aí quando eu crio um carrossel geralmente eu crio o formato inteiro dele comprido levo pro photoshop e recorto certinho o tamanho do feed pra dar essa continuidade e aí esse foi um exemplo então de que eu ilustrei primeiro a ideia pra o Luquinhas entender o que eu tava pensando e aí ficou assim mas geralmente quando a gente faz publi eu e o Luquinhas a gente já entendeu que a gente funciona muito na pressão a gente precisa filmar no dia seguinte no dia anterior a gente tá tendo ideia e é assim que a gente melhor funciona a gente tem um publi pra gravar pra semana que vem pra entregar na sexta e eu tô assim o Lucas a gente precisa sentar pra falar desse publi eu tô achando que vai chegar na quinta-feira a gente vai ter a ideia e vai resolver filmar na sexta mas graças a Deus a gente consegue entregar tudo a tempo é um pouco corrido mas querendo ou não a gente tá funcionando assim ultimamente na pressão preciso mudar isso me organizar melhor mas eu acho que sobre publi eu dividi bastante com vocês como foi essa semana em questão de publis em paralelo o Luquinhas vai me auxiliando com e-mails pra quem não sabe é o Lucas que responde meus e-mails o Luquinhas trabalha como editor filmemaker financeiro jurídico e também meu assessor então ele que me ajuda ali a responder os e-mails negociar então ele faz essa ponte e aí a gente forma o sobrinhando eu e o Luquinhas o Luquinhas é meu sócio a gente trabalha juntos e aí a gente tá negociando também outros jobs outros publis que estão para fechar alguns já fecharam então a gente tá super feliz que esse ano sério foi super bom pra gente assim em questão de trabalho eu lembro que na virada do ano do ano passado pra esse ano o meu pedido foi fechar muito trabalho eu queria muito assim ter esse foco no trabalho e meu pedido se realizou fiquei muito feliz que esse ano foi um ano muito bom muito próspero pra gente e que continue assim não é mesmo? então é isso gente eu acho que eu consegui dividir bastante com vocês os publis como a gente faz como é o processo criativo se ficou alguma dúvida comenta aí embaixo que eu respondo eu tô de olho em todos os comentários às vezes eu demoro um pouquinho pra responder mas tô sempre ali vendo o que vocês estão me falando ai deixa eu contar acabei de ver minha estante né comprei a segunda estante mas eu vou esperar chegar pra recomendar o site porque o primeiro site que eu comprei esse daqui tava com entrega gente pra março que era lojas americanas eu não sei se era pra março mesmo se era até março mas mesmo assim me assustou resolvi não comprar lá era tudo isso que eu precisava falar olha só aqui a caixinha do Chico que eu customizei da Pet Love ai eu não sei se eu mostrei em detalhes como ficou mas ó eu fiz aqui os tigrinhos vocês lembram? a chita? não sei se é onça se é chita esse daqui coloquei aqui umas manchinhas e atrás fiz vários raiuzinhos ficou super fofa e a gente deixou aqui na sala colocar a roupinha do Chico alguns brinquedinhos tá aqui eu sou muito apegada gente eu não vou querer jogar isso fora nunca que nem minha TV que eu fiz pro Cartoon tá lá ainda eu acho ela linda deu muito trabalho pra eu jogar fora mas pessoal é isso hoje saiu o vídeo no canal do Luquinhas já vão lá ver vou deixar linkado aqui embaixo pra quem não sabe o Luquinhas tem um canal de Fortnite entendeu? do joguinho que ele joga e o vídeo de hoje foi jogando com inscritos dele ele tá super feliz animadinho ele tá ali inclusive fazendo a thumb dele então é tudo isso que eu precisava falar ai meu Deus preciso descansar um pouco que eu tô um pouco cansada e é isso pessoal eu tô falando muito é isso nossa que irritante mas então tá bom se inscreve aqui no canal se vocês quiserem falar fazer alguma pergunta fazer alguma observação deixa aqui nos comentários que eu estarei lendo e se vocês viram ou ainda não foram ver esses publis que eu citei aqui nesse vídeo vão lá no meu Instagram e comentam tá vindo vlog e aí vocês falam se vocês gostaram ou não né e é isso gente se inscreve aqui dá like no vídeo e vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal tchau tchau